A textura em gel é absorvida mais rapidamente pela pele? É verdade. O gel é absorvido mais rapidamente pela pele. Sobre textura, pergunta qual é a melhor para a pele oleosa? O gel creme é o melhor para a pele oleosa. Tem outra coisa, Vânia, que seja importante, que ajuda a complementar toda essa rotina de skin care também, além de se hidratar? Dormir, né? Exercício físico, que faz com que tudo que você comeu de bom, gostoso, nutritivo, orgânico ontem, passa pelo trato digestório, né? E cai na coíntese inguínea. Quando você faz exercício físico, você traz, através da circulação, da microcirculação, esses nutrientes para a pele.